Fala galera, beleza? Ficou aqui, tudo bem aqui pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo de plantas vs zombies Né galera Eu já joguei um pouquinho aqui só pra gente Já começar a caminhar as fases Legais, vamos dizer assim Porque aquelas fases lá Galera, é muito chato Que o cara, ele fica ensinando, falando No calabouco, e é chato É chato, é chato É muito chato Olha isso aqui que da hora galera E vem várias coisas Beleza, explodiu ali o cara Vou colocar mais um aqui Mais um aqui Eita, pega ferrou muito Ferrou muito Tá aquele aqui no meio Explodiu os dois Opa, planta carneira Algo diz que hoje É o seu guia, amigo O dia de morrer Ó, ó, ó Ó galera Essas plantinhas aqui, ó Que tá do lado da Da Planta monstro São as melhores, galera Elas são muito boas Olha Essas daqui que eu acabei de colocar Elas são muito boas Nossa galera Colocar aqui no meio Pra matar tudo Galera, se eu falar meio baixo É por causa que Eu não quero falar alto Tá Subi aqui Nossa, mano Já é aquele de lata, ó Eles já tiram duas bolinhas de uma vez Nossa Tô mostrando aqui Coloca aqui Ô, ô, ô Fica vendo Esse ar mordido Três Dois Aqui Ai, fez merda Você se pediu aqui, cara Vem Vem pra frente, garoto Eu tô nem olhando Porque eu não tô preocupado Porque a gente vai ganhar Certeza Absoluto Nossa Essa plantinha de gelo Também é muito boa Olha, mano Quando tá Planta carnívora Aqui Beleza Beleza Nossa Galera Olha, mano Os caras que vem ali na última fileira Não duram nem três segundos Vamos lá Vou tirar Uma bombinha aqui Beleza Esse aqui, galera São cartas Vamos dizer São cartas Que eu uso no meu Baralho Vamos dizer Deque É do Clash real Tô muito viciado Em Clash Colocar mais um aqui Explodir aqui o cara Só pra parar de comer Minhas coisas Minhas plantação Colocar ali Beleza Beleuzas Olha lá Começou a horda Beleza Vamos tacar aqui Vai explodir três Ótimo Aqueles lá Não vão dar Ó Vou nem tacar mais nada Mano Mano, olha esse exército, galera Olha esse exército Não tô sabendo mais o que eu faço É muita Muita planta Na vida Mano, olha isso Eu completei aquela fileira Mano, isso aqui Eu sou muito bom Nesses tipos daqui Aqui, ó Aqui, ó Vixe Nossa Senhora Mano do céu Mano Os caras não conseguem nem Vixe Conseguem nem chegar perto Mesmo aqui, ó Olha, mano Tá nem Onde colocar os negócios Escondiu os caras todos ali Colocar mais uma planta carnívera Aqui só Sede brinks Meu Deus Meu Deus do céu, galera Sumi Tá tomando mais pau Que Sei lá o que Tomando mais pau Do que quando você apanha Da sua mãe Bem boa Essa pedra Pode fazer com seus amigos Come Comeu o bicho Meu Deus Não tem mais onde eu Colocar plantas, mano Não tem como eu Colocar plantas mais Não tem, mano Não tem onde eu Colocar plantas Não tem, galera Não tem Simplesmente Não tem, galera Deixa aquilo passar, ó Para ficar assim Ó, galera Não tem mais onde Eu vou me traquizar Não tem, galera Onde colocar mais Esse negócio Colocar aqui no meio, ó Explodiu tudo Basicamente E aí É Zumbis Já tá pra desistir, tá Mano Eles ainda não desistiram Pelo amor de Deus Que exército É esse Olha isso Final O cara Plano Bagulho Ai Eu acho que eu vou perder Acho que se eu completar O negócio Perde, né Não perde Beleza Colocar só um plantinho aqui, ó Só a zoeira Colocar aqui Aqui Beleza Só pra desistir Faz uma Que isso? Que isso, galera? Que Porco, Luiz Ah, tá Isso aqui é aqueles Negocinho que fica Atirando rapidinho Esse anúncio Fica aparecendo Todo Ih, rapaz Agora de noite Vicenzo Oi Isso Zumbi Tá 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 E Rapaz Coloca Não Calma, mentira Coloca isso 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 Aqui, ó Isso Isso E vamos colocar Isso Yes Vamos ver se eu Vamos sair Bem com esse negócio Isso aqui Pelo jeito Nasce zumbi Dali, ó No Beleza Vamos esperar Nascer os zumbis, né Vamos dizer assim Galera Como é que eu acumulo dinheiro? Mano Esse aqui Esse aqui Custa zero E aí, mano Como é que eu acumulo dinheiro aqui? Cruzado Ih, rapaz O que ele faz, galera? Esse Esse negocinho aí Ah Não tem como acumular dinheiro, galera Não tem Simplesmente Não tem Não tem Não tem como acumular dinheiro aqui Galera Não tem como Mano Não tá caindo solzinho Não tem como acumular dinheiro aqui, galera Não tem Não tem Simplesmente Não tem E agora O que que eu faço? Não Não Entendi Será que eu tenho que destruir o estômago? Vou colocar aqui Vou colocar aqui Quero ver, galera Ah Eles atiram Tá, mas e eles? Eles são fraquinhos Ó Vixe, mano Vai ter que colocar um monte na mesma fileira Mano Do céu Eles são muito fracos, velho Cabe um bicho mais fraco que esse Mano Na moral Na moralzinha Na moralzons Ainda bem que ele custou zero, né? Se ele custasse 25 Errou Isso aqui é só isso Basicamente É Só isso Vou ficar colocando esse Negocinho aí, ó GG Ih, rapaz Aquela batata Vamos tirar a batatona de lá Tirei Você já pode atirar, tá, amigo? Vou colocar mais um aqui, né? Só pra Começar a ajustar Um negócio Bom Tô colocando fileiras, galera Fileira pra fileira Calma com calma Mano Do céu Velho Como é que eu vou fazer esses bagulhos? Galera Ali Beleza Tá todo o seu controle por enquanto Por enquanto mesmo Porque Em breve não vai ficar Vai, fi Mata esses zumbis Já tá bom de matar esses zumbis aí Que tá chegando perto Todos Beleza Eu vou pra próxima Meu Deus Aquele zumbi Com Lendo jornal, galera Vamos colocar mais um aqui Pra atacar o zumbi Lendo jornal ali Com óculos Tudo bugado É uma velha ou um velho? Ninguém sabe É uma de vocês Vamos lá, galera Ui Ficou bravo Ficou bravo Tiraram a revista dele Ficou Ficou bravão, hein, galera Galera Olha a ordem de zumbis Que tá vindo Meu Deus do céu Esses cogumelos Eu não vou aguentar, não Não vão Não vão Pode ter certeza Que não vão Olha aí, galera Já vamos pra próxima fileira Já colocamos Quatro fileiras Desses Cogumelos E os zumbis Quase chegando perto Mas esses zumbis Que tá chegando perto Pelo amor de Deus Galera Uhul Vamos aventurar aqui Com esses cogumelos Gogumelos Nossa, galera Onde já se viu Um cogumelo Roxo Com um biquinho Bem raro, hein Bem raro Vai lá ver Ih, rapaz Chegou a velha Tira a revista dela Que ela vai ficar Bravão, hein Rapaz Melhor eu não tirar A revista dela Pode ficar lá Sai da sua revista Sai de boa, véi Não vou te incomodar, não Não imagino Que eu não vou te incomodar Olha, ela ficou Ela ficou brava, galera Tá vindo, galera Tá vindo, galera Tá vindo Hum Oh Ah Olha o outro ali Nossa, eu do cemitério Ferrou Ferrou muito Até eu tô morrendo aqui Na vida real Por isso que eu não tô falando nada Olha, eu desbloqueei O irmão dele Mamãe, véi O que ele faz Hum Precisa Para de aparecer esse anúncio Meu Deus Eu acho que eu cliquei Cliquei não Beleza Agora nós montaram um deck Que preste Isso, isso Colocar aí só Só de ajuda, né Pro deck não ficar muito caro Eu tô viciado Eu só falo deck Se não Não Ele não tá muito pesado Não, tira isso Coloca isso Isso Daí que Vamos Testar esse novo Vambora Vai dar muito ruim Dou O que que ele faz Vamos testar ele Primeiro Olha, dá só Mas Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não vai dar pra trazer O negócio inteiro Por quê? Por quê? Por causa que Tá com pouco tempo de gravação Eu só posso gravar Com 15 segundos Mais do que isso Eu não posso Então Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Comenta aí embaixo O que vocês acharam Desse jogo Se eu posso trazer uma série Ou Não Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda é inscrito Repito isso E vou repetir de novo Comenta aí embaixo Então foi esse O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Repito isso de novo Que eu tô repetindo isso Várias vezes E Fui galera Tchau